Bom dia, bom dia, vamos começar o dia cedo hoje, paramos ali a van, dormimos numa cidadezinha embaixo depois subimos agora cedo, tomamos café aqui com calma, conseguimos descansar mais um pouquinho e a gente já está aqui nas montanhas, ó, agora vamos ver se esse tempo vai ajudar, né? Olha que bonito, e está ventando, graças a Deus parou de chover, mas está um vento bem puxado aqui a gente vai ali agora para ver o lugar ali onde tem banheiro, onde tem um lugar ali para comprar algumas coisinhas e aqui é um estacionamento onde a galera deixa os carros aqui para ir fazer as trilhas, né? Então vamos começar o dia, é isso aí, ó É, bora gente! Estamos prontos para começar a trilha e a gente vai mostrar tudo para vocês no dia de hoje nessa trilha aqui e vamos tentar chegar até o pico Snowdoner, beleza? Bora lá! Não vamos tentar não, vamos chegar! Vamos lá! Começar aqui, a trilha é essa aqui, ó, dos mineradores, a trilha é conhecida aqui e aqui é o caminho, ó Vamos abrir aqui Let's go! Algumas informações E vamos mandando! O início da trilha é assim, ó, nós saímos dali do estacionamento Lá tem água grátis, você não precisa pagar, água potável E também tem banheiro lá E aqui, início da trilha é bem tranquilo, leve Nós vimos até crianças subindo, agora pouco também Começou a vir as paisagens top Olha só que lago bacana É tudo, uma circunferência toda aqui das montanhas Tipo um circo, né? Que fala Muito lindo, muito lindo É tudo quanto é심 É tudo, é demorado É adolescente que pode gravar Até depois E impensos Áima Tempo Manzinho Lalla Só que ghost Um Todos nós Todos nós Todos nós Todos nós Agora começamos uma nova etapa aqui da trilha, ela sobe mais e já não é aquelas pedrinhas no chão, essa estrada, estrada de pedra maior sem ter cuidado com o seu pé. Estamos subindo, devagarzinho, uma hora e quinze já de caminhada, começa a dar aquela garganta certa. Bora! Mais um lago, olha! Caramba! Que coisa linda! Que visual! Não dá pra mensurar o tamanho dessa delícia. Galera, só estando aqui mesmo pra você sentir isso. Continuando aqui a saga, nós saímos lá daquele caminho das trilhas lá. E subimos aqui tipo uma escadaria de pedra. Tchau! 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 Mais morremos, mais chegamos. Hora de descer aquele ditado. Todo santa ajuda aí, ó. E o Vizu? E o Vizu? E o Vizu? Mais de 5 horas de caminhada. Mais de 5 horas, é. Chegamos um pinhinho bem ruimzinho aí em cima. E os pés estão congelados, a mão congelada. A salvação fez isso aqui, ó. A gente vai mostrar pra vocês o que fez isso aqui. Mantém a mão bem quentinha. E é isso aí. Não saiu sol, ficou o dia todo nublado. Mas olha, valhou a pena, gente. É tão incrível que eu quero voltar aqui no verão. É, no verão. Pra acampar. No verão, é top. A gente tinha plano de acampar, mas as condições do tempo não... Essa foi uma trilha que a gente fez. Tem várias outras trilhas aqui, tem lugares incríveis também. Tem várias trilhas, vários picos diferentes. Nós fizemos o principal mais alto aqui do parque, que tem o nome do parque, né? Snowdonia. Mas tem outros também. Aí a gente falou pra aconselhar. Isso aí. Vamos lá, falta pouco. Finalmente chegamos. Tá ali a nossa van. Já não tem mais quase carro nenhum aqui, ó. Tava tudo cheio de manhã. Agora dá uma descansada e recuperar as forças, hein? Porque foi desgastante. Vamos lá. Gente, no vídeo eu falei de um negocinho que esquenta a mão. Não sei o nome disso, não sei pronunciar, mas vale super a pena. Garante que esquenta durante oito horas e realmente a gente abriu lá na montanha, trouxe pra casa e tá até agora quentinho, ó. Você coloca isso na mão, coloca a mão no bolso, fica maravilhoso, bem quentinho. Salvou nossas vidas hoje. E o precinho disso aí foi uma libra na Pau de Lens. Uma libra. Tchau de boazinho e tomado aqui no hotel descansando, porque hoje foi top, mas foi cansativo. Cansativo. É, a gente quer agradecer a todos vocês. Dá uma boa noite aqui. É isso aí, ó. Espero que tenham gostado do vídeo, das paisagens, da experiência de ter nos acompanhado aí no dia de hoje. E em breve a gente vai soltar mais vídeos aí, um resumão geral com as imagens de drone também, tá? Pra vocês curtirem aí por outro ângulo. Vai ficar bem bacana. Então, acompanha sempre aí o canal, porque a gente tá aos poucos tentando criar conteúdo semanal pra vocês curtirem aí. E sentirem um pouquinho como é estar aqui fora, como é estar fora do Brasil, né? Não esqueçam de deixar seu like, gente. Ajuda muito pra gente comentar, deixar seu like, ativar o sininho e seguir. Beleza? É isso aí. Beijão, gente. Tchau. E em breve lá no nosso canal no YouTube vai estar tudo lá, beleza? Então podem acompanhar aí. E amanhã tem mais. No canal do YouTube. Já tá? Esse aqui já vai estar no YouTube. Tá. O que é que é pra fazer? Por isso que eu perguntei antes. Tchau.